Oi, povo do Neite, quando com a Ju, estou de volta aí com mais um vídeo para o nosso canal. Vou falar aí um pouquinho do dia da Tatá, né, que ela deu a entrevista aí para o portal Popline, recebeu vários presentes aí dos fãs em comemoração aí o Quero Palminhas, um milhão de views aí no YouTube, né, e agora à noite ela está fazendo uma resenha aí para comemorar esse um milhão aí de views em cinco dias. Então é isso aí, galera. O Biel apareceu só para dar um oi, um oi, porque ele não pode dar muito spoiler na sua rede, porque apareceu alguma coisa e a gente vai saber, vai ser ligada ao clipe, né, que ele está trabalhando muito. Ele falou que hoje foi só trabalho, então não deu muito para aparecer assim na rede social. Mas o que ele apareceu, está trabalhando, deu um oi, está tudo bem, não é mesmo? Então é isso aí, galera. Então se inscreva no canal, compartilha, ative as notificações, tá, para vocês não perderem nada e bora para o vídeo. Eu já sabia que eu não seria boa, gente. Daí é fácil. Agora eu vou falar para vocês, olha para isso aqui. Challenge pronto! Arrasta para cima para vocês que estavam pedindo. Mamãe criou, mamãe soltou, hein? Gente, olha como está a minha mesa aqui no fundo. Olha isso. Meu Deus, meu Deus! Olha isso, gente! Gente, é sério, amanhã vou dar um jeito de abrir todos esses presentes. Estou muito curiosa, olha isso. Rapaz! Família! Não botei a cara aqui hoje direito, porque tudo que eu estou fazendo no dia de hoje meio que desrespeito. Meio que desrespeito, não. Desrespeito totalmente ao nosso novo clipe. Então, aguardem novidades. Quero palminhas de quem duvidou Que o pivete do mundo gamou Ou na mamãe a que ele grudou Quero palminhas De quem não botou Quero nosso amor O nosso bebê é da sua cor O nosso bebê é da sua cor